O novo monstro de pop play tá em boxe bull, quer me pegar? Então entrarei no círculo vermelho onde ele não consegue entrar. E agora eu terei que pular de círculo em círculo para aí sim, arrumar uma maneira de sobreviver dentro do círculo vermelho contra ele. Socoooor! Volta aqui, speed! Speed aqui! Volta aqui! Não! Fica longe de mim! Fica longe de mim! Aqui! O que é isso? É! Isso mesmo que vocês estão vendo! Isso aqui é um círculo vermelho, seus dois bobos! Oh não! Isso de novo não! Speed! Sai daí agora! O que é esse círculo? Eu não sei se vocês sabem, mas esse círculo é um círculo à prova de boxe bull e à prova de hug-wug! Vocês não podem entrar aqui dentro desse círculo! Ué! Mas e se eu parar de ser uma boxe bull? E se eu for uma caixa? Ah... Pode entrar! Pode tentar entrar! Por causa que mesmo assim não dá! Por causa que a caixa também é um boxe bull, sua ameba! Ah, tudo bem! Olha aqui, speed! Sai daí agora! Olha só! Se vocês estão querendo me pegar, deve ter outra maneira! E outra maneira é só se eu sair por livre e espontânea vontade! Tipo assim! Peguei! 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 Peguei, seu imprestável! Você não faz nada direito! E você fez? Tá vendo? Tá vendo? Vocês não conseguem fazer nada! Então se vocês quiserem que eu saia desse local aqui desse círculo, Eu quero que vocês tragam pra mim um bolo! Ou pode ser um videogame! E aí quem sabe eu possa sair daqui! Uma lasanha! Entendi! Entendi! Então, Rádio! Fica de olho nele aí! Eu vou buscar umas coisinhas! Tá bom! Vou ficar de olho! Bem de olho! Ah, sim! Ok! Galera, então aproveitando que o boxe bull acabou de sair, É a minha oportunidade de também arrumar uma maneira de sair dessa fábrica! Só que antes de tudo, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, Por favor, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais! E agora eu quero explicar o motivo por que o boxe bull e o Hugwug estão tão nervosos comigo! Bom, digamos que eles são monstros de pop playtime e eles querem me pegar! Então, eu literalmente ranquei o pelo do boxe bull e ranquei o pelo do Hugwug só de raiva! E aí eles ficaram muito nervosos, não é não, Hugwug? É, muito nervoso! Ah, que nada! Fui só um pouquinho, mas é que vocês também já é um pouco carro! Olha aqui, pouca telha embaixo! O quê? Pouca telha? Eu tenho muito cabelo! Ah, tá bom! O Hugwug! O quê? Você acabou de escutar! Escutar o quê? Eu não escutei nada, Speedwug! Eu escutei! O boxe bull e te chamou, e parece que ele tá ali na saída! Eu vou me virar bem rápido pra você não fugir, viu? Ah, tá bom! Eu não iria fugir, eu sou seu amigão! Corre, 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 escute, escute! Não tem boxe bull nenhum! Ih, cadê eu? Ih, ele tá me procurando... Speedwug! Speedwug me enganou, sabia! Beleza, galera! Agora que ele literalmente tá me procurando igual maluca lá, eu irei aqui para os fundos da fábrica! Por quê? Porque a fábrica, normalmente ela está trancada e não tem como eu sair dela! E o único local que deve ter alguma chave é aqui nos fundos! Onde que também tem um círculo vermelho! Então deixa eu olhar aqui nos armários, armários, armários... Uou! Achei um monitor de câmera! Deixa eu ver aonde esse monitor de câmera me leva! Me levou ali pra entrada, onde também tem um círculo vermelho e tem uma porta ali! Perfeito! Deixa eu ver! Câmera 2 é o corredor! Câmera 3! Ih! É o Huggy Wug andando ali pelo... ali pelo meio! Ah! Igual uma merda! O que que é isso? Eita! Deixa eu ver! Câmera 4! O laboratório! Oh! O laboratório também tem círculo vermelho! Speedwug! Ai! Ai! Poxy Bull! É! Você acha que eu não ouvi, né? O Huggy tava gritando e gritando e eu sabia exatamente pra onde você foi! Oh! Oh! Poxy Bull! Olha só! O Huggy Wug me deixou sair daqui, hein? Ah! Eu sei! Oh! O Huggy! Pode vir aqui agora! Oh! Eu tô indo! Olha só! O que? Você tá frito! Eu vou acabar com você! Só que... Só que você tem que sair desse círculo aí! Eu acho meio que impossível, porque eu estou dentro desse círculo e vocês não tem como... Oh! O Huggy! Você me deixou sair, lembra? Não! Não deixa... Tá vendo, Huggy? Não! Isso é culpa sua! Não! Poxy Bull! Ele me enganou! Ele me enganou! Ele disse que você tinha me chamado! Quem ganhou o quê? Eu não tinha chamado você! Não consegue nem reconhecer a minha voz! Olha só! Eu tô muito bravo com você! O que que foi, Speedwug? Se vocês quiserem sair, você já trouxe meu bolo! Eu tô querendo, hein? É verdade! Deixa eu pegar ele aqui! Ok! Parece que só sobrou você, né? Dessa vez! Dessa vez eu vou ficar de olho de verdade pra valer em você! Ok! Oi, Boxy Bull! Olha aqui, Speedwug! Você trouxe o bolo? Era você! Ih, parece que ele me trouxe o bolo! Eu não sei não, ele também é o cara... Que delicioso! Eu até poderia tentar comer ele! Mas eu não... Oi, Speedwug! Quando o Boxy Bull fica meio calado desse jeito, ele tá planejando alguma coisa pior! Toma cuidado! Ô, Boxy Bull! Eu não tô com muita vontade de comer bolo, não! Como assim você não tá com vontade de comer bolo? Ah, digamos que eu já comi muito bolo na minha vida! Eu não preciso comer bolo agora! Tá bom? Então, se fosse você, iria procurar outra coisa para eu sair daqui! Ah, que ágil! Só fica pedindo! Ô, Hank! Vem se vigia ele direito agora! Eu tô vigiando! Eu vou ver se eu busco, sei lá, um hambúrguer, algo do tipo! E vê se não pode, Speedwug! Eu já volto! Eu quero lasanha! Tá bom! Beleza! E agora você sobrou a você, né, Hank? É, de novo! E eu nem sei porque que eu te ajudei! Aff! Você não me ajudou a fazer nada! É que eu avisei que ia dar ruim se você fosse comer o bolo! Eu não sei porque que eu fiz isso! É, por causa que você é meio que a... Meio que a... Parece que esse local aqui é muito baixinho pra você! Você não consegue se mover, né? É, aqui é muito desconfortável! Ah, é? Então, sinto muito! Aproveitando que você não consegue se mexer bem, eu irei passar por você! Não, calma! Ah, ah, ah! Huggie, Huggie! Na balaninha! Eu não consigo me movimentar! Ai, olha só! Eu tô indo devagar aí! Igual o Huggie! Igual o Huggie! Igual o Huggie! Uhul! Tchau! Ih, ele tá vindo rápido! Chegando aí! Huggie! Tchau! Eu vou pro laboratório! Corre, 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 galera! Corre, galera! Eu tenho que tentar ir pro laboratório! Ah, ah, ah! Tô chegando aí, Speedw! Ah, seu salofário! Huggie, não tem como você me pegar, porque eu cheguei aqui em outro círculo vermelho! Outro círculo? Quem que foi que colocou esses círculos vermelhos na fábrica? Eu vou ter que mandar tirar tudo! Olha, eu sinto muito e parece que... Uou! Parece que tem uma coisa que eu posso literalmente me infrar do Huggie, galera! O que é isso? É, Huggie! O quê? Você gostaria de me pegar, não é mesmo? É só o que eu quero, Speedw, deixa eu te pegar! Então, me pega aqui! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Você sabe que sou ruim, me mexe! Huggie, Huggie! Eu pego a você! Tchau! Speedw! Não! Speedw! Ai, ai, meu querido amigo Huggie, Huggie, parece que as coisas não foram muito bem para vocês, para você, e agora você está presinho aí nessa sua máquina! Olha só a máquina! Você me prendeu! Ah, Huggie, eu tenho certeza de que o Boxeboot pode chegar lá a qualquer momento para te salvar! Relaxa, tá bom? Speedw! Speedw, olha só, você só vai conseguir sair daí se o Boxeboot conseguir te pegar! Mas você, o Boxeboot, é impossível de achar esse laboratório! Boxebo! Boxebo! Fala mais baixo! Boxebo! O que que foi? Que gritaria é essa? O que que foi? Ele me prendeu! Oi! Speedw, você fez isso de novo! Huggie, como você pode deixar ele fugir? Eu não sei! Ele é muito, ele é muito inteligente! Eu? Eu sou inteligente! Tá bom! É só eu mover esse negócio aqui, né? Ah, o que é isso? Nossa! Tá, eu acho que é o errado! É só esse daqui! Eu vou! Speedw! Vem com o Speedw, gente! Tchau! Tem um botãozão, galera! Olha só o botão! Talvez seja o botão da... Peraí, vocês... Como vocês conseguiram sair do portal? A gente passou todo mundo! O portal tava aberto e a gente entrou! Eu vou sair por aqui! Brincadeira! Vou sair por lá! Vou sair pelo portal! Onde está o botãozão? 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 Eu vou te pegar, Speedw! Eu tenho que sair! Eu vou chegar primeiro na saída do que vocês dois! Suas duas amebas! Não, não, não! Onde está o botãozão? Vai lá, vai lá! Coloca o botãozão! Falta, 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 falta! Não dá tempo! Speedw! Ai! Você não vai conseguir passar Aqui, vem logo Aqui, logo atrás do Speed Vem cá, fica aqui na frente da porta pra ele não passar Ah é? Vocês acham que eu não vou passar? Mas eu acho que vocês esqueceram de que eu sou o Speed E o Speed é literalmente o homem mais rápido do Brasil Tchau O que? Cadê ele? Cadê ele? Ai ai, olha só O que? Eu tô indo Melhor vocês saírem Muito obrigado e até a próxima suas ameaças Eu quero ver vocês me pegarem Eu quero ver vocês Eu quero ver vocês Eu quero ver vocês